Fala galera, Diogo da JonesBazaar.com Nos Estados Unidos, galera do Brasil e do Canadá Que quer importar, redirecionar o pacote, comprar online Você pode comprar direto no site da JonesBazaar E redirecionar o seu pacote também A gente já trabalha 8 anos no mercado A gente aceita pagamento via Paypal E pra quem não tem cartão, via boleto bancário Galera, eu vou falar pra vocês um pouquinho Não é da JonesBazaar Vou falar um pouquinho pra vocês, galera, de leilão B-Stock E o liquidation.com O nosso foco hoje Não é o liquidation, tem vários vídeos de liquidation.com Mas o nosso foco hoje É no B-Stock A gente tem aqui um kit com 10 celulares Com 10 iPhones Pra conserto, tá bom? Vou mostrar pra vocês O B-StockSupply.com Eu vou mostrar pra vocês Eu vou deixar o link também aí embaixo Na tela pra vocês do Youtube Vocês podem acessar E dar lance, comprar em lote Em grande quantidade E assim, galera Fazer uma grana extra aí no Brasil Onde vocês também tiverem no mundo Galera, o lance do B-Stock Eu recebi uma caixa aqui hoje Isso aqui é tudo do B-Stock Não tem nada do liquidation aqui São 3, 6, 9, 10 celulares São 10 iPhones 6 e 6S São para peças, para conserto O engraçado é que eles estão A maioria que está funcionando A maioria que está funcionando Aqui mostra aqui Está sem bateria Os botões estão funcionando Isso aqui está sem bateria São 10 itens Deixei alguns carregando Não sei se a bateria já foi Isso aqui está sem bateria Pode ser que funcione carregando Esses aqui, galera São para conserto, tá? Não é para uso Esse aqui botão do lado Não está funcionando, tá? Pode ser que carregando aqui Tá? Ele funcione, tá? Esse aqui também está sem bateria também Tem uns que estão com a tela manchada Tá? Esse aqui está com a bateria para carregar Deixa eu deixar dois carregando Esse aqui também com a bateria para carregar Tem uns com a tela manchada, galera Esse aqui também com a bateria para carregar também Bateria para carregar Eu tinha deixado dois carregando Mas eu acho que a bateria, ó Esse aqui com a tela está manchada Tá? Tem mais outra aqui na minha mão Bateria também para carregar Eu acho que eu deixei a bateria para carregar E descarregou de novo, tá? Esses aqui, galera São itens, tá? De conserto São os savages que dizem lá, tá? Alguns aqui eu acessei o sistema, tá? Eu não sei identificar Eu, Diogo, não sei identificar qual o problema dos iPhones, tá? Mas todos esses aqui são para salvages Para peças, tá? Pode ser que alguém que conserte iPhone, tá? Identifique o problema E assim coloque eles para usar novamente, tá? São dez São dez itens, tá? Tá vendo? São dez itens A tela desse aqui ligou São dez itens Mas ele pagou, galera Seiscentos dólares, tá? No kit todo, tá? Esse aqui já é o terceiro lote que eu compro Tá? De dez iPhones, tá? Ele pagou Esse aqui é o segundo kit Por seiscentos dólares Mais o frete e as taxas, tá? Para cá, para joneswazar.com Então o lucro que ele vai ter, galera Deve ser muito grande, tá? A pessoa que compra isso, tá? Os lotes Dizem que o lucro é muito bom Mesmo que sendo só Seiscentos dólares, tá? Para dez iPhones, tá? Ele vai retirar as peças Ou talvez consertar um E colocar para vender, tá? Alguns até na traseira Na tela não tem riscado nem nada Tá? Alguns não tem riscado nem nada Nem na traseira, nem na tela Mas deve ser algum efeito Algum defeito Com o enho das teclas, tá? Ou da bateria, tá? Aqui nos Estados Unidos, galera A gente não conserta nada Se estragou, galera A gente devolve Tá? Ou joga fora Para que as pessoas tenham A condição de poder Comprar um novo Daí a gente não conserta O máximo que a gente conserta, galera É quando quebra a tela Tá? Quando a tela quebra A gente vai lá e conserta Porque uns 20 dólares só eu conserto Tá? Mas se estragou o sistema, tá? A gente vai na Apple A Apple troca o sistema Se tiver a garantia, tá? Ou se estragar alguma coisa dentro A gente vende no Ebay Tá? Pela metade do preço E compra um novo, tá bom? Então, galera Para quem quer consertar, galera Vale a pena São 10 iPhones Tá? E foram comprados, galera 600 dólares, tá? A pessoa que comprou Diz que vai ter lucro Tá? E que valeu muito a pena, tá? Eu estou deixando a dica para vocês aí Eu vou deixar o link também, tá? Do Bestock também Do Bestock Supply Se você quiser que a gente dê lance, tá? Vocês não conseguem dar lance Mas se você quiser deixar Você pode me pagar via boleto bancário Ou PayPal E a gente pode dar lance para você A partir do nosso computador Tá bom? 600 dólares São 10 iPhones Chegaram hoje Hoje é terça-feira Tá? Quem quiser Quem conserta o celular Tá? Você pode comprar aqui No Bestock Supply Lembrando também, galera Que no Bestock também Eles vendem usados Telefones retornados também, tá? E telefones novos também, tá? Você pode procurar Esse cliente queria telefone para conserto Então ele comprou esses, tá? Com defeitos, tá bom? Os que são novos, galera São um pouquinho mais caros Mas vale muito a pena, tá? Eu compro muito, galera Compro muito coisa usada E retornada para cliente Já comprei tablet Já comprei Macbook Já comprei computador Já comprei até drone, galera Usado, tá? Eles funcionam Mas a pessoa que não quer Ela devolve para a loja Tá? E a loja assim faz leilão Com os itens devolvidos, tá bom? Aqui, para quem não sabe A gente pode devolver na loja Durante um mês A gente tem a opção Se você não quiser ficar com alguma coisa Você pode ir na loja devolver E assim já embolsa a pessoa, tá? Durante um mês, tá bom? Então, galera Ela tem novo usado Retornado E esse daqui também Que são para peças Que são US$650 Esse daqui é o terceiro kit Tá? Só hoje eu lembrei De fazer um vídeo para vocês Do Bestock Então, para quem quer comprar, galera Fica a dica aí Tá? Bestock supply Eles vendem de tudo, tá? E o liquidation.com, tá? Tem outros tipos de leilões também No liquidation.com, tá? Eles vendem de roupa A eletrônico No Bestock E no liquidation.com Vou deixar o link dos dois Embaixo aí No liquidation.com Você pode se cadastrar É só você usar O endereço aí Do Brasil E no Bestock Só quem mora nos Estados Unidos Pode dar lança para você, tá bom? Galera Se tiver alguma dúvida Tá passando e-mail na tela Tá? Se gostou também dá um like E se inscreve no canal do Jones Bazar Aí no canto esquerdo Ou direito da sua tela, tá bom? Um abraço Tamo junto Se tiver alguma dúvida Me chame Valeu!